A gente passou por uma pandemia e foi um momento muito difícil, foi até pelo ineditismo, as pessoas trancadas em casa, as pessoas passaram a usar máscara, as pessoas passaram a usar álcool em gel, aí começaram também a desenvolver os seus transtornos de toque, de ter que passar álcool em gel para tudo, usar máscara para tudo. E, naturalmente, você deve ter a lista de espera de atendimento do seu consultório, deve ter aumentado aí barbaramente, né? É, aumentaram, certamente a gente não parou de trabalhar. Os profissionais, não só eu, mas assim, os profissionais da minha área estão trabalhando muito mais desde que isso tudo aconteceu, né? Muita situação de insegurança, de isolamento, de caos, de incerteza, momento difícil que a gente atravessou, ainda está atravessando, né? Não vejo como alguma coisa que terminou. A gente já não tem mais a questão, a situação do vírus e tal, está mais controlada, mas tem as consequências, tem os efeitos e também não se sabe, né? Até que ponto que alguma outra coisa não pode surgir. Como é que você avalia as políticas públicas para o acolhimento de pessoas que vivem esse transtorno? Acho que muitas vezes não tem condição de pagar para uma consulta com um profissional particular, que normalmente são profissionais caros, porque são profissionais muito qualificados, então são pessoas que precisam recorrer ao atendimento público. Eu lembro recentemente, até publiquei no site, aconteceu um caso que a princípio a imprensa achou que fosse uma briga política e depois, quando eu me debrucei sobre o personagem, descobri que ele tinha uma ficha de diagnóstico já declarado de psicopatia, né? Então ele poderia ter agredido outra pessoa e matado outra pessoa por qualquer motivo, não podia ser político, podia ser por qualquer motivo. E eu conversei com o médico, com o psiquiatra que o atendeu, e ele alertou muito sobre isso para mim, falou, poxa, Cláudio, a gente encaminhou ele para o atendimento público e a justiça inviabilizou esse atendimento, a família recorreu, pediu e tal, e isso levou dois anos nessa briga, acabou que ele cometeu um crime. Quer dizer, já havia a identificação, o diagnóstico, tudo foi feito pela família, pelas pessoas ao redor, para que ele pudesse ter esse acolhimento, para preservar não só ele, mas como as pessoas ao redor, e isso não aconteceu, acabou que ele cometeu um crime, matou outra pessoa e destruiu a vida de outra família. Como é que você avalia hoje essa... Falta uma dedicação do poder público a isso? Falta uma dedicação da política? Ah, Cláudio, eu me formei em... Me formei nova. Mas eu me formei em 1986. Desde então, o que eu vi, assim, da minha época de residência em psiquiatria para cá, é um declínio progressivo, assim, das instituições públicas em geral. Claro que tem muitos bons trabalhos sendo desenvolvidos no país, né? O país é grande, tem grupos muito bons, mas eu não diria que isso é a maioria do que a gente vê. A gente vê má gestão, deficiência, enfim, e consequências como essa que você relatou, muitas vezes as piores possíveis, né? Então, a resposta não tem como ser, ah, não, é ótimo, não, não é. É extremamente deficiente. A gente ainda tem, assim, uma mínima esperança que as coisas possam ser melhor diferenciadas, administradas, né? E que a gente possa viver alguma coisa melhor. É que eu percebo que, muitas vezes, a pessoa, as pessoas do convívio, normalmente, elas identificam, assim, quando um transtorno é muito, né? É muito violento, a pessoa está clara ali, a psicopatia, muitas vezes as pessoas do entorno, da família, do relacionamento, dos amigos, ficam sem saber o que fazer, né? Que tipo de encaminhamento dá, como buscar apoio, ajuda, né? Profissional. E quando isso não acontece, é isso. De repente, aquela pessoa daqui a pouco vai lá e comete um crime, né? Aqui, até citando um caso político conhecido, o próprio Adélio, né? O Adélio não virou um psicopata da noite para o dia, né? Ele já foi diagnosticado, mas ele, naturalmente, as pessoas que conviveram com ele já tinham, já sabiam que ele tinha algum problema. Em determinado momento, ele vai lá e comete um crime. E qual é o caminho que familiares de uma pessoa, ou amigos de uma pessoa que tenha esse tipo de transtorno, que caminho que elas devem tomar? Porque, muitas vezes, esse tipo de transtorno, ele é tratável, né? É, no caso da... Quando há psicose, quer dizer, porque, assim, voltando, né? Esse tipo de psicopatia, de transtorno de personalidade, não são as doenças mentais propriamente ditas, como as psicoses que vêm com surtos, né? Surtos que a pessoa pode ter alucinação, pode ter delírio de perseguição, ou a bipolaridade, que a pessoa pode ter um episódio, por exemplo, de mania, ou a própria depressão. Não é isso. É uma coisa ali do comportamento da personalidade dela, quando a gente fala de transtorno de personalidade. Então, com relação às doenças mentais, em geral, quando isso é percebido, eu acho que a gente... As pessoas têm que correr mesmo e pedir ajuda, porque as coisas podem se agravar e efetivamente pode se tornar algo que cursa com violência, dirigido, inclusive, para a própria pessoa, como suicídio, né? Então, muito cuidado tem que ser tomado. E nos casos de transtorno de personalidade, também tem... Eu não sei... No caso da Adélice, já havia violência pré-existente. Eu não estou me lembrando muito da história dele, mas, assim, são pessoas que precisam também, os com transtorno de personalidade, precisam de muito limite. Esse limite tem que ser dado para pessoas não continuarem fazendo, escalando, né? Digamos assim, do ponto de vista comportamental e cada vez poderem cometer atos mais violentos. Agora, é importante dizer, assim, que a maior parte dos doentes mentais não cometem crime. Se essa pessoa estiver tratada, se essa pessoa estiver medicada, se ela estiver assistida, eu tenho trabalho sobre isso, a pessoa não vai ser violenta, tá? Agora, muitas pessoas com esses transtornos de personalidade, com essas psicopatias, elas realmente podem cometer crimes, crimes mais leves ou crimes mais graves. A maioria não comete também, mas podem cometer, mais do que os próprios doentes mentais. Ainda mais quando existe associação, abuso de droga, álcool, droga, e quando se junta tudo isso, esse comportamento alterado, mais substâncias sejam lícitas ou ilícitas, aí a coisa vai ficando mais complicada. Mas, assim, tem que, a pessoa tem que, no seu, dependendo de onde ela mora, ela tem que procurar ou a universidade, ou, no caso da psiquiatria, tem os centros de atenção psicossocial, os CAPS, e tentar buscar ajuda, né? Porque a gente, e quanto mais a gente informa a população também, conscientiza, quanto mais existe essa psicopedagogia explicando cada transtorno, mas as pessoas também podem detectar precocemente. É, acho que é fundamental. Tem alguma, quando a gente fala do, quando a gente fala desse ambiente muito poluído, né? Que você mencionou das redes sociais, que acaba, como hoje a nossa vida é digital, acaba que tudo, tudo que a gente vive nas redes, ele, isso, isso se transpõe, transborda para o dia a dia das pessoas, porque a nossa vida, ela é, hoje, ela é extremamente digital. Tem alguma coisa, antes de, assim, tem algum passinho antes, assim, para você, para a pessoa se reconectar, para a pessoa tentar se descontaminar? Tem aquelas, aquelas saídas básicas, assim, eu vou fazer uma trilha, vou para o meio do mato, vou dar um mergulho na praia, vou conviver mais com a minha família, tem coisas que são do cotidiano da vida de cada um de nós, então, o que você recomenda como uma forma de arejar esse ambiente para as pessoas que estão hoje, às vezes, contaminadas e até desenvolvendo algum tipo de transtorno? É, bom, a pessoa tem que saber que ela está diante, é, redes sociais, assim, você está diante de um vício, é como drogas, qualquer coisa que ativa esse sistema de recompensa, de dopamina, realmente é químico, né, e as pessoas vão se viciando e elas vão aumentando o tempo todo, o tempo de consumo, o tempo de uso, então, é, você tem que olhar para isso como algo incrível falar, porque isso faz parte, né, dos nossos cotidianos, mas eu, particularmente, olho para isso como algo poluente e perigoso, assim, para a minha saúde, o excesso disso, né, que eu não entro, eu entro todo dia, óbvio que eu acompanho muita coisa, mas eu seleciono e eu limito o meu tempo de uso diário, é, eu consigo fazer isso, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso, e é um tempo de vida jogado no lixo, quando você não dá limite, porque uma vida saudável, ela envolve um equilíbrio, né, entre, corpo, mente e espírito, né, então, assim, é super, hiper recomendado para as pessoas, porque, hoje em dia, a gente tem tudo, só tem gatilho para você ficar estressado e ansioso, né, então, é super recomendado que a pessoa possa fazer exercício, né, fazer exercício é fundamental, é, alguma coisa que tenha um efeito de meditação também, tem gente que não vai ter nada a ver com meditar, mas então, fazer alguma coisa que seja mais contemplativa, pelo menos, entendeu, isso também é super importante, ler ou ver bons programas, ou aprofundar conhecimento, tudo isso, encontrar tempo para a família, para os amigos, é, enfim, é, é, é impossível você ir substituindo tudo isso por rede social, né, então, é perigosíssimo, A gente vai para um lugar muito ruim se continuar assim. Eu insisto nesse ponto, porque a gente está num momento que já se, já se fala de metaverso, né, então, quer dizer, é, me parece que a humanidade, ela está, é, ela, ela está em conjunto se, se, se viciando e desenvolvendo o que me parece ser um tipo de distúrbio, né, porque quando você começa a achar que a vida é o que está acontecendo no teu celular, né, no ambiente digital, e não na realidade física, prática das coisas, a gente, né, já viu N filmes de ficção científica que pareciam, pareciam muito, sabe, assim, muito, muito criativos, muito fora da, da, da realidade tangível e hoje eles estão, estão aí, nós já vivemos, estamos vivendo esse, esses filmes de ficção como uma realidade cotidiana, né, então, o sujeito fica lá o dia inteiro, sentado, com óculos, vivendo aquela realidade paralela e, é um pouco aquilo que a gente conversou sobre isso, né, esse, como o ambiente interfere e acaba disparando vários, 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 vários problemas, né? Exatamente, vai promovendo uma alienação do ser, né, porque a pessoa, ela vai perdendo o contato, né, com as próprias sensações, com os próprios pensamentos, com os próprios objetivos, assim, ela vai entrando numa, numa, por isso que eu falei que parece uma droga, porque ela vai entrando numa grande onda e perde o contato com o ambiente, com, com, com os relacionamentos reais, né, vai perdendo o relacionamento com o real, e, então, isso é, é o que você falou mesmo, é filme de ficção científica que já está aí, é, que já se tornou realidade, então, acho que a gente precisa, é inevitável, né, eu acho que a gente fala sobre isso, mas tudo está indo nessa, nessa direção, e eu acho que, é, a tendência vai ser as pessoas, é, ficarem mais em si mesmadas, e, eu tenho muito medo que isso só vá favorecendo o egocentrismo cada vez mais, e, e essa questão da essência vai se perdendo, né, mas, enfim. Ela acaba num processo de atomização, ela se distancia muito, cada vez mais dela mesma, né? Exatamente. Muito bem, Kátia Meckler, muito obrigado pela sua presença aqui no CD Talks, foi uma conversa, acho que, riquíssima aqui para os nossos espectadores, parabéns pelo sucesso do seu livro, e, tá com ele aí? Quem não leu, leia, vale muito a pena, como reconhecer, como conviver, como se proteger dos psicopatas do cotidiano, Kátia Meckler, muito obrigado, e vamos, estamos na expectativa do lançamento do seu próximo livro, quando lançar, vem cá. Muito obrigada, Cláudio, foi ótimo. Legal, tchau. Obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto